Então agora sim, um bom dia. Eu tinha iniciado, tive vários problemas. O primeiro problema foi o computador que não quis aceitar mais a câmera. E no computador eu conseguia transmitir o PowerPoint direto na tela. Agora não vou poder, mas eu vou virar o celular para vocês verem o PowerPoint que está sendo exibido no computador. Então, esta é uma aula da STEF, da Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, de Introdução à Bíblia, já nos aproximando ao final do semestre. A Raquel já entrou, as estudantes e os estudantes da STEF. Pelo modo eu avisei que ia iniciar a aula, só que me atrasei por esses problemas que deu. E as outras pessoas são bem-vindas também, por isso que a gente vota público. Para que todas as pessoas que queiram sejam bem-vindas, só a prioridade são as pessoas da STEF. Por isso que eu não aviso dessas lives. Eu não coloco um cartaz porque senão vai entrar muita gente que não são estudantes da STEF e aí vai atrapalhar. Mas quem não é estudante da STEF, bem-vindo e bem-vinda. Então vamos dar prioridade às pessoas que estão fazendo o curso de Teologia na STEF, no curso de Introdução à Bíblia, que já se aproxima para o final do semestre. Bom dia, Rosane, que votou bom dia para nós. E o assunto desta aula são as festas judaicas. É um assunto que vai iniciar nesta aula e terminar o início da próxima aula. Nesta aula, que vai ser uma aula relativamente breve, nós vamos ver as bases bíblicas das festas judaicas. O que a Bíblia nos diz sobre essas festas? Qual é o sentido da festa judaica? Qual é a sua importância? E assim por diante. Então, isto nós vamos ver com o PowerPoint. Esse PowerPoint, depois eu converto em vídeo. Carla está presente também. Depois eu converto em vídeo e coloco no YouTube. Então, quem não puder acessar via Facebook, depois acessa via YouTube. E como vai ser? Então, nós estamos chegando ao final do semestre. Então, primeiro vamos ter uma conversinha de professor para estudantes. Então, estamos chegando ao final do semestre. Nós temos que ter duas avaliações. Então, tem gente que já fez o trabalho sobre estudo bíblico. A Rosane e um grupinho do Chavo e outros, mais dois companheiros, irmãos do Chavo, de congregação, fizeram um trabalho sobre estudo bíblico. Eu já dei uma primeira corrigida no trabalho que fizeram, em um primeiro momento, e enviei para as pessoas refazerem o trabalho. Porque, em geral, fizeram elas mesmas fazendo estudo bíblico. E agora estou desafiando para que pensem em fazer para um grupo. Então, esse trabalho, e ainda quem queira fazer esse trabalho, fica como opção. Aí está no vídeo da aula passada. São dois, na verdade, né? O primeiro vídeo que apresenta os métodos de estudo bíblicos. E o segundo, que eu vou no quadro lá e mostro, passo a passo, como se faz um estudo bíblico. Bom, esse segundo, que é o mais importante para o trabalho. O primeiro é a base geral de conhecimento sobre o que são os métodos de estudo bíblicos. Especialmente esses três que a gente trabalhou, né? A leitura orante, o círculo bíblico e o bíblio de drama. A ordem foi, realmente, leitura orante, bíblio de drama e círculo bíblico. E os três métodos com uma releitura comunitária. Especialmente da leitura orante, porque a leitura orante é muito pessoal. Não tiramos o caráter pessoal da leitura orante, mas a colocamos dentro do âmbito comunitário. Então, essa Rosane, que fez um trabalho sobre isso, e ainda pode refazer esse trabalho pensando num grupo, e enviar como uma das possíveis avaliações da primeira nota. São duas notas, tá? Também o Thiago e o Salvador, não me lembro dos outros dois. Sabem que para nomes eu sou... Eu me lembro do Thiago porque ele que manda um e-mail para ele, né? Então, fizeram também e disse que vai refazer. Então, essas duas pessoas já estavam fazendo esse trabalho, mas quem quiser fazer, até pode entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, sei que a Carla pediu que eu mandasse de novo o Powerpoint, se não tiver tempo, mas ainda posso mandar o Powerpoint, se quiser fazer esse trabalho, né? Só que dá um certo trabalho mandar o Powerpoint. Mas você pode acessar no YouTube, ou, de novo, ver aqui no Facebook, porque fica aqui, né? Pode fazer, tá? E agora, vamos falar das festas judaicas. E com a festa judaica vai ser a mesma coisa. Vai ser a segunda oportunidade de ter a primeira nota, tá? Então, o que que vamos fazer? Eu vou dar as bases bíblicas da festa judaica, hoje, e vocês têm que fazer uma pesquisa nos meios de pesquisa. Eu prefiro o Google acadêmico, que é mais sério. Mas, em relação às festas judaicas, no outro Google também tem bastante coisa das comunidades judaicas, né? Das sinagogas, das associações judaicas, né? Aqui tem a Cibra e Porto Alegre, que tem informações sobre as festas judaicas. Então, qual vai ser o trabalho? Vai ser comparar as informações que eu estou dando hoje sobre as bases bíblicas com as informações que tem gerais sobre as festas judaicas. Vamos fazer este paralelo, tá? Então, pega as informações que foi dada hoje, compara, tira uma conclusão, diz, não, é a mesma coisa, é diferente, aqui é uma ênfase diferente, enfim, né? Certo? Então, essas são as duas oportunidades. Temos mais a próxima aula, e depois vamos ver o plano de ensino, que está por aqui, depois eu vejo bem para ver a aula para vocês. A próxima aula, vamos ver o plano de ensino, vocês têm, né? A próxima aula, nós vamos concluir esses trabalhos das festas judaicas, porque é muito importante, se não fizer nem o estudo bíblico, nem o da festa judaica, fica assim a primeira nota. Então, eu vou colocar de novo no Moodle, deixando claro que tem que ser feito um desses dois trabalhos. Se quiser fazer os dois, vai valer o que tem a nota maior. Lembra? Vale o melhor dos dois, tá? Então, é para a primeira nota. E a segunda nota vai ser uma prova final, que ainda estou pensando como vou fazer. Tá? Mas a Estef está hoje, às 11 da manhã, nós vamos testar uma sala de reunião, que a Estef está colocando. e acho que vai ser nessa sala. Mas como vai responder a prova? Tudo isso vemos na próxima, porque a prova não é na próxima aula, a prova é na outra aula. Então, na próxima a gente vê, já podemos testar até a sala, ver como, eu vou explicar para vocês como seria a metodologia da prova. Fazemos uma revisão do conteúdo, para a prova, não é? E então, na outra aula, é a prova final. Assim, nós concluímos o nosso semestre de introdução à Bíblia. Certo, gente? Então, muita gente assistindo. Bom dia, bom dia. Tem gente, o Lucas. E tem muitas outras pessoas que não são estudantes da Estef. Alguns foram estudantes em outra época, não é? Então, está com saudades. Se lembram das aulas, não é? Comigo, até o outro está aqui. Muita gente entrou. E agora, é assim, não é? Tu abre o celular, tem uma live, não é? Tem alguém fazendo uma live. Então, tem gente que, ah, vou matar a saudade do Humberto. Ah, o Humberto está com uma live. Vou entrar e vou ver a live do Humberto. Bom, quem entrou para ver a live, vai assistir uma aula de bases bíblicas da festa judaica. Que é uma aula da Estef. Se ficar muito chato, vai para outra live, não é? Porque tem tanta live, não é? Então, isso aí. E os estudantes, os estudantes, sim, ficam. E quem não conseguir entrar, como disse antes, eu vou salvar como vídeo no YouTube e passar no Moodle e por e-mail, por tudo que é e-mail, para que as pessoas, então, possam acessar. Certo, gente? Bom dia, Ieda. Vamos ver também outra aqui. A Ieda ficou meio assim outra vez, porque foi meio pesada na aula, não é? Esta vai ser um pouquinho mais leve, Ieda. Mas pega a Bíblia. Estudantes. Pessoas que não são estudantes da Estef. Pegar uma Bíblia. Qualquer versão. Eu tenho uma versão aqui mais evangélica, mas tanto faz, porque na parte eu vou usar o Deuteron Canónico. Mas se não, eu pego a versão no computador, não é? Então, sempre tem versão da Bíblia, não é? Fácil de pegar, não é? Então, nós vamos ver as bases bíblicas da festa sudaita. Eu vou abrir aqui o... Eu vou abrir aqui o... o meu PowerPoint para começar a mostrar para vocês, não é? E aí a gente começa a aula efetivamente. Primeiro a capinha que nem vou mostrar porque já falei, não é? E agora, o que que vamos ver? Eu vou virar a câmera para o outro lado. Aí a gente faz esse joguinho aqui. Tá? Aí a câmera do celular. Isso que você está vendo aqui é o calendário judaico. Tá? Eu já tinha falado sobre esse calendário na aula de história e geografia de Israel, não é? Principalmente para falar das chuvas, da seca, não é? Certo? O calendário judaico... bom dia, bom dia, Lavinha. O calendário judaico tem 12 meses. Tá? Igual que... Igual... Tem 12, mas pode ter 13 meses. Aí que está. Esse mês de Adar, eu vou aproximar. Aqui a vantagem agora com o celular é que eu posso aproximar. tá vendo? Adar. Aí que corresponderia ao nosso fevereiro, março, mês 12, pode ter um Adar 2. Então não tem mês 13, tem Adar 2. Por que tem um Adar 2? Porque os meses do calendário judaico são meses lunares, da Lua. E a Lua muda cada 7 dias. E muda 4 vezes no mês. Então o calendário judaico tem um mês, cada mês tem exatamente o mesmo número de dias que 28 dias. Bom, vocês já sabem por causa do calendário gregoriano que nós seguimos, não é? Que tá faltando dia, né? No mês, né? Nós temos meses de 30 dias, meses de 31 dias e um mês que varia entre 28 e 29 dias, né? Então, o que acontece? Evidentemente, com o passar dos anos, esses dias vão se sentindo e podem afetar a questão solar, quer dizer, a passagem das estações, né? Primavera, né? Aí vai passando, né? É, 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 né? Aí vai andando, depois vem o verão, né? E o inverno, tal. Então, essa, essa, o ano solar e o ano lunar. O solar é que marca as estações, Os solstícios, né? Então, o, o primavera, né? Depois vem o verão, né? O outono e o inverno, né? Então, o que acontecia? Com o passar dos anos, isto podia ser afetado pela falta de dias, a falta de, de, de harmonia entre o calendário solar e o lunar. Então, cada, mais ou menos, quatro anos, há um, a dar dois, um décimo terceiro mês para que os dois calendários fiquem juntos. Temos outro problema no calendário, mas isto já foi falado, só, tem gente que, de repente, não estava antes, né? que o mês um, aqui, mês um, está vendo aí? Que corresponderia a Nissan, né? Março, abril, nosso, né? Os meses trocam mais ou menos na metade do mês, Entre metade, aí, perto do, né? Do 20, né? De cada mês, né? Nosso, né? Então, o Nissan seria o primeiro mês, quer dizer, o ano novo seria entre março e abril, mas não é. O ano novo aqui, ó, em setembro. Tá? Se depois vemos, aqui tem uma flechinha, tá vendo? Uma flechinha que sai aqui, que sai aqui, tá? E essa flechinha vai até aqui embaixo e diz, ano novo, oferta do Travernáculos. Enquanto aqui no mês um, sai uma flechinha, sai várias flechinhas aqui no mês um, subimos pela flechinha e diz, primícias, festa da Páscoa e Purim. Então, no início do calendário, o ano novo estava ligado à festa da Páscoa, que era, que é aqui, entre março e abril, mês um. Mas, depois do exílio, por causa do calendário babilônico, o ano novo passou a ser celebrado aqui, entre o mês 6 e 7, não é? No, em setembro. Tá? Por isso temos aqui a festa do ano novo, quer dizer, aqui não vamos ter um problema entre a questão bíblica e a tradição posterior. Tá? festa da trombeta, porque é a que anuncia o ano novo. chofar se chama, é um trombeta, um corno, que se toca nas festas. Tá? Então, essa é uma questão e as festas estão ligadas às colheitas, às festas, entre aspas, religiosas, na verdade, são festas agropecuárias, festas da produção. E por que se fazem festas da produção? Porque quando a colheita sobra, quando sobra, se não sobra, não tem festa, né? Se tiver uma seca, uma fome, quem vai fazer festa? Mas, se a colheita for boa, e quanto melhor for a colheita, maior a festa. E aí vem o sentido religioso, é que se a festa for boa e em gratidão a Deus, mais chance tem de ter uma boa colheita na próxima. Então, as colheitas vão ganhando, desde o início, o sentido religioso, de que ao mesmo tempo de celebrar a fartura da festa, celebram e oram pela fartura da próxima. E também não tinha como guardar, não tinha silo, não tinha geladeira, não tinha frisa, né? Então, se o que sobrasse, a gente tinha que comer em uma festa. Então, vejam que as festas aqui, por exemplo, temos colheita, está vendo? Colheita da cebada e aí três festas, quatro festas, a do purinho entrou depois, né? Mas as primícias, porque as colheitas da cebada, mas também ao mesmo tempo, era quando nasciam as primeiras crias das ovelhas e das cabras. Então, temos as primícias, que são os primeiros frutos da terra, os pães ácimos, que são os pães em levadura, são os primeiros pães que se fazem após a colheita do trigo e da cebada, a festa da Páscoa, que reúne também o cordeiro, né? A comida familiar com o cordeiro novo e depois a do purinho que vai entrar mais tarde, tá? Mas a do purinho não é bem desse aqui, a do purinho é um pouquinho anterior, tá? Depois, aqui, temos duas festas, tá vendo? A festa dos tabernáculos e o dia da expiação, principalmente a dos tabernáculos, né? Que é a estação do cultivo da terra, né? Que é para fazer mutilão para cultivar a terra, tá? E aqui, quando é a vinicultura, quando é a colheita da uva, a festa de Pentecostes, ou das semanas, tá? Eu já volto aí, então, um momentinho, fiquem olhando aí o calendário, com calma, que eu já estou voltando. Vamos ver se eu consigo colocar vocês, isto, para ver o calendário, não é fácil. Antes era mais fácil, porque eu só trocava a tela, né? Agora eu tenho que ajeitar o celular. vamos ver como consigo ajeitar este celular aqui. Para vocês ficarem vendo um momentinho este esquema do calendário. vamos ver aqui. Vamos ver. E... 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 vamos ver o celular. O que é isso? Então, essa é a questão do calendário, e agora vamos ver como surge cada uma das festas. Então, aí está o texto, depois eu vou mostrar de novo o PowerPoint, aí está o texto, que é Levítico 23. Levítico 23, como vocês veem, é Levítico, um livro que entrou depois do exílio. Então, reúne, resume todas as festas, algumas das quais já estavam instituídas muito antes. Mas eu peguei esse capítulo, Levítico, porque tem um resumo já quase completo. Ou completo, quase completo, porque tem outras que vem depois, né? Depois da época do Levítico, né? A época grega que o Levítico não pega, né? Mas um bom resumo das festas que tinha, e aí já tem outras referências cruzadas também, tá? Onde está em outros livros. Então, Levítico 23, 1 a 3. É o sábado, o Shabbat. A palavra Shabbat, em hebraico, significa descanso. Para vocês irem lendo, Levítico 23, 1 a 3. Sábado, o Shabbat, dia de descanso, como festa permanente de lembrança da presença de Deus junto ao seu povo. E aí, claro, os textos mais antigos estão lá nos 10 mandamentos, que aparecem em Êxodo, mas que também vai aparecer em Deuteronômio 5, tá? Como justificativa do primeiro relato está a criação. Então, o primeiro relato em Êxodo 20, desse 11, vai dizer que o Shabbat acontece por causa de que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Se Deus descansou no sétimo, todo mundo tem que descansar. Isto está em Gênesis, na primeira narrativa da criação, Gênesis 1, 1 a 2, 4, que é o conjunto da primeira narrativa da criação. Já em Deuteronômio 5, 12 a 15, a justificativa é a própria experiência de escravidão vivida no Egito e a libertação. Eu vou trocar a câmera para mim. Porque a gente, então, vai ler um pouquinho o texto, né? Vamos botar a câmera um pouquinho mais longe. Agora vai ser tudo mais ginástica, porque estou fazendo com o celular, quando estava todo planejado para fazer com o computador. Então, vamos abrir Levítico 23, 1 a 3, primeiro, né? Lá, Levítico é um livro lá do Pentateuco, da primeira, né? Então, Gênesis, Éxodo, Números, desculpe, Gênesis, Éxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, entre esses dois números está Levítico, tá? Levítico 23, 1 a 3. Vocês podem acompanhar, aí, diz, o sábado, na verdade, começa lá no início, no 1, né? O destratituído é o 2, mas o 1 diz assim, Dizem o Senhor a Moisés, ou disse Javê a Moisés, Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, A festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as mesmas festas. Santas convocações, né? Meod, né? Em hebraico. Há várias palavras em hebraico para festa, né? Uma palavra é Hag. Hag é a palavra para festa. A festa em si, né? Hag. Hag, poderia se escrever em português, pode se escrever Hag, A e G, né? A festa. Meod, moer, desculpe, não é meod, meod é muito, né? Moer é uma convocação santa. Então, além de ser uma festa, começa com um momento ritualístico, um momento de memória, de leitura da lei, um momento mais sacerdotal. Este sentido veio depois, né? Com o templo e muito de coenras, depois no pós-secípio, muito mais forte. Mas as festas existiam desde o começo, né? Inclusive, desde antes de ter esse sentido religioso, às vezes dedicadas a outras divindades, né? Que eram divindades cananeias, né? E depois sendo assumidas como festas judaicas, né? Então, no versículo 3, onde se fala do sábado e diz assim, É uma versão almeida aqui que eu estou lendo. Vocês comparam com as versões de vocês. Então, é uma santa convocação. Quer dizer, vai-se tocar uma trombeta, algum aviso vai-se fazer. E quando começa o sábado? Esta é outra questão do dia, né? A diferença da marcação do dia, na cultura hebraica, judaica, e a marcação do dia na nossa cultura, né? A marcação do dia hebraica começa no pôr do sol do dia anterior. É a nossa visão. Então, quer dizer, no pôr do sol, na sexta-feira, começa o sábado. Mais ou menos pelas seis da tarde. Marca mais ou menos esse horário, né? Aqui tem pôr do sol no verão, às oito e meia da noite, né? Nessa época do verão, a gente não sabe se diz boa noite ou boa tarde, né? Mas, geralmente, por volta das seis da tarde, termina a sexta-feira, que em português fica fácil, né? Porque diz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e a sétima seria o sábado, né? Então, a sexta-feira, a sexta-feira, começa o sábado. Que vai até sábado, às seis da tarde. Então, há algum aviso, um toque de sofá, que é aquele, né? Aquele corno, né? Que se toca, né? Tipo, o berrante, né? Do pessoal do Mato Grosso, né? Que vida com casa, mas bem menor. O berrante enorme, né? Então, toca aquilo, e marca que está iniciando o Shabbat, o descanso, né? E na versão, e aí há um conflito entre a visão das pessoas trabalhadoras sobre o Shabbat, esquecido, do povo humilde, do povo camponês, dos pescadores e pescadoras, dessa gente, e a visão religiosa das autoridades do Templo de Jerusalém, as autoridades religiosas. Para as autoridades religiosas, o Shabbat tinha que marcar o extremo vínculo entre as pessoas e a sua prática religiosa. E o resto da vida tinha que ser praticamente esquecido nesse dia. Não importa o que acontecesse, tem até os grupos mais ortodoxos dentro do judaísmo, né? Que nem se pode acender ou desligar a luz durante o sábado. Quer dizer, é muito mais do que este confinamento da pandemia, né? Podia-se sair na rua, mas não para trabalhar, havia um número de passos que se podia seguir. Quando Jesus vai à Betânia, que é onde morava Marta, Maria e Lázaro, se diz que entre Jerusalém e Betânia havia a distância que se podia caminhar num sábado, que é dois mil passos ou mais ou menos dois quilômetros. Então, não havia problema. se Jesus estivesse em Jerusalém sexta-feira e passasse da sexta-tarde, ele ainda podia ir até a Betânia. Mas mais do que a Betânia não podia ir. Aí já era mais do que você podia caminhar no sábado. Muito menos colher, né? Como eles... ou comer pão. E até lembra aquela briga de Jesus com o fariseu, se escriva... Primeiramente o fariseu se escriva, quando ele cura no sábado. Porque também não se podia atender uma pessoa doente no sábado. E aí a briga de Jesus que disse que... Então, aí ele contrapõe a essa teologia religiosissante, que coloca a religião acima da vida. E dado que está acontecendo a mesma coisa, em algumas pessoas hoje, coloca a religião acima da vida. Como se a vida dependesse da religião. E não a religião da vida. A religião depende da vida. A vida veio primeiro. A vida é o que é dado por Deus. A religião ou o sistema de crença é algo para manter a vida em harmonia com a vontade divina que a gerou. Quando assim se acredita. Então, se você acredita que a vida foi gerada por vontade divina, o sistema religioso que você segue é para ajudar a manter a harmonia entre a vontade criadora e a sua vida. Mas não é para ser mais ou muito pior. Mais pode ser. Depende de que vida estamos falando. Mas não contra a vida. Não contra. Então, essa visão que tinha fariseus e escribas era contra a vida em alguns momentos. Pessoas com fome não podiam comer. Pessoas doentes não podiam ser curadas. Então, Jesus disse não. O sábado foi feito para o ser humano. Para a vida humana. O descanso é para o ser humano. É um presente de Deus para o ser humano. e não ser humano se tornar um escravo do descanso como um preceito religioso. Esta é a briga que vai dar em relação a esta festa fixa semanal instituída desde os primórdios de Israel como uma festa para marcar. Para marcar o quê? E aí nós vamos aos outros dois textos. Aos textos dos 10 mandamentos. Depois vocês vão ver na estefe vocês vão ver porque o próximo curso se chama Êxodo e Históricos. Êxodo e Deuteronômio e Históricos. Então, vamos trabalhar a questão da lei e dos mandamentos de novo. Mas só por curiosidade então o Enéxodo 20 lá nos desmandamentos a versão mais conhecida dos desmandamentos é o Enéxodo 20. Então e no versículo como eu disse para vocês 10 e 11 está os desmandamentos e diz assim Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não fará nenhum trabalho nem tu nem o teu filho nem a tua filha nem o teu servo nem a tua serva nem o teu animal nem o forasteiro das tuas portas para dentro porque seis dias em seis dias fez o Senhor o céu e a terra o mar e tudo que neles há ao sétimo dia descansou por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. então bom primeiro esse mandamento dá para ver que não era bem no início era quando a pessoa já tinha servo e serva era para a gente que tinha servo e serva e claro o primeiro sentido era garantir que o servo e a serva não fossem escravizados porque qual é a diferença entre escravo ou escrava e trabalhador e trabalhadora o escravo e a escrava não descansa para si descansa só para não morrer o mínimo possível e às vezes o dono desse escravo poderia se importar ou desse escravo poderia se importar e deixar que morra mesmo trabalhar até morrer porque pode conseguir outro então o descanso não é para quando é dentro de um sistema de escravidão é para beneficiar quem é dono desses escravos ou dessas escravas quando é trabalhador e trabalhadora é para que a pessoa que trabalha desfrute do fruto do seu trabalho e sinta que ela é sujeito do seu trabalho e do produto do seu trabalho então quanto mais descanso há menos escravo e menos escrava é a pessoa trabalhadora e aí quando Jesus disse que o ser humano não foi feito para o sábado mas o sábado para ser humano está sendo a favor dos direitos das pessoas trabalhadoras de descansar e desenvolver no seu descanso a sua humanidade e não ficar escravas há uma religião que a torna escravas de donos patrões daqueles que se apropiam do seu trabalho e fazem trabalhar essas pessoas até a morte mas aí vamos para Deuteronômio 5 que é a outra versão dos mandamentos que vamos ver depois no próximo semestre com o pessoal que vai fazer estudo histórico mas agora só para e veja que a justificativa do sábado é diferente tá é o mesmo de mandamentos com algumas pequenas diferenças de redação mas quando se trata do sábado no 12 e 15 diz assim guarda o dia do sábado para o certificar como ordenou o Senhor teu Deus o Javê teu Deus seis dias trabalharás e farás toda a tua obra esse é o versículo 13 5 12 5 13 seis dias vai trabalhar vai fazer tudo o que tu precisa fazer mas o sétimo dia e o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhum trabalho nem tu nem teu filho nem tua filha nem o teu servo nem tua serva nem teu boi nem teu chamento nem animal algum teu nem o estrangeiro das tuas portas para dentro para que o teu servo e a tua serva descansem como tu ou seja iguale o trabalho de aquele que trabalha em tua propriedade ou naquilo que tu é poseiro né que tem posse né igual a como tu descansa porque te lembrarás diz o versículo 15 que foste escravo servo na terra do Egito que o Senhor teu Deus te tirou dali com mal poderosa e braço estendida pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado então e aqui inclui a pessoa estrangeira né que aí não tinha direito nenhum mesmo né então não importa quem seja a pessoa não importa se tem carteira assinada ou não não importa se está legalizado no país ou não essa pessoa tem o direito a descansar igual ao teu do mesmo jeito que tu descansa tu que é dono ou que tem posse né daquela terra daquele lugar onde essa pessoa está trabalhando e os animais também os animais domésticos também tem que descansar por quê? para lembrar da harmonia com a casa comum porque tu também foi escravo não esqueça que tu foi escravo e escrava lá no Egito tá então o sábado tem esse conflito tá que vai depois aparecer no novo testamento de novo o segundo testamento com Jesus entre o sábado das pessoas trabalhadoras o sábado da vida e o sábado do poder da religião e do poder da dominação de quem é proprietário né então esse conflito vai aparecer depois então essa é a festa o Shabbat é o sétimo dia aí o pessoal muita pergunta na igreja pergunta então é domingo o dia de descanso não domingo não é o dia de descanso nunca foi domingo o dia do Senhor na palavra latim dominus né é dizer o dia do Senhor o dia que Jesus ressuscitou Jesus não ressuscita no sábado né disse que na manhã então o sábado tinha terminado às seis da tarde e na madrugada de sábado para domingo que se já no primeiro dia da semana as mulheres vão ao túmulo e se isso não bastasse de prova depois Jesus aparece no primeiro dia da semana várias vezes as discípulas e discípulos consagrando este primeiro dia da semana como o dia que a comunidade cristã se reunia para estar ao redor ou para se encontrar com o Senhor ressuscitado tá e daí vem então o domingo por isso a segunda não se chama primeira se chama segunda né então o português foi muito bom porque o português herdou do judaísmo a forma de nomear os dias enquanto em outras línguas se nomeia em outras religiões pelos astros do céu né o domingo em inglês é santa e o dia do sol né sábado o dia de saturno né segundo o dia da lua terça o dia de marte quarto o dia de mercúrio e assim de júpiter e assim mas o português não o português então manteve segunda terça quarta quinta sexta então também é muito muito fácil para quem fala português entender esta lógica então essa é a festa do sábado tá e agora essa é uma festa muito importante porque é uma festa que mantinha bom aí podia manter ou fortalecer a religião ou manter a memória do êxodo né aí veio o conflito né religioso que existia desde o começo como vocês podem ver né e que Jesus entrou nesse conflito né direto né entrou e interveio porque aí estava a base o cotidiano o sentido da fé que Jesus vinha a dar diferente do sentido religioso que tinha se consagrado de dominação né então ele que Jesus vem para quebrar o sistema de dominação religiosa mesmo que depois foi usado muitas vezes e continua sendo usado o próprio Jesus Cristo para justificar o sistema de dominação religiosa essa tentação do ser humano né por isso disse o Pai Nosso né não nos deixe cair em tentação e livre-nos do mal né mas então vamos para a próxima que é a festa mais importante fora da festa cotidiana do sábado que é a festa da Páscoa a Páscoa então aqui vou ter um de novo né mas evidentemente a partir do versículo 4 porque já limos até o 3 Páscoa ou Pesach Pesach em hebraico significa passagem Páscoa também né passagem passagem da escravidão à libertação que reúne claramente duas festas da produção duas festas da produção lembra que era a colheita lá né a saber a do cordeiro celebrada no dia 14 do primeiro mês o Nissan com base em Éxodo em Éxodo 12 e 13 lá está toda a Páscoa no entanto aqui se mostra a contradição de após o exílio ano judaico não iniciar mais neste mês de Nissan né março abril mas iniciar em conformidade com o calendário mesopotâmico entre os meses de Lul e Etanim correspondendo a setembro nós vamos eu estou tentando virar a câmera mas meu dedo o celular nunca nunca responde como eu quero quando aperto forte ele não responde a vezes mal eu toco o celular e ele já vira agora virou minha geração toda tem um conflito com a tecnologia né então eu fico tranquilo que não sou diferente né bom então o vou baixar aqui para ver como estão vocês aqui participando no novo vídeo disse que terminou um ah mas não está aparecendo outro aqui aparece 15 até que vou renovar o meu a minha página porque não estava aparecendo agora está aparecendo muito bem eu vou aqui para ver a participação de vocês né então a Páscoa nós vamos ver isto o Paulo Etch sobre o decálogo seria último trabalhar em outra hora claro não quero perturbar a diferença entre isso do Deuteronômio considerando o lugar vivencial em alemão de cada um e se eu leio motivos o sentido a motivação sim isso na Estef tem outro curso Paulo que é Êxodo Deuteronômio histórico aí a gente aprofunda aqui você está movendo um pouco da festa judaica porque tem muito a ver com o sentido geral do texto bíblico tanto no primeiro testamento quanto no segundo e para a pessoa começar no seu primeiro passo na bíblia a entender que há conflitos que há e há também alianças agora por exemplo na Páscoa trata-se de uma aliança da aliança entre o pessoal que criava gado miúdo ovelhas e cabras mas cabras que ovelhas mas também ovelhas e a pessoa da agricultura estes grupos geralmente estavam em conflito porque aí em Gênesis 12 até 50 onde fala das famílias seminômades seminômades que andavam numa região de pastores e pastoras essas famílias quando era verão chovia havia mais fartura de alimento pro gado iam mais para cima da montanha e aí não tinha conflito nenhum porque a agricultura acontecia no lugar mais plano não tanto em cima da montanha então lembra na Cefelaca aquela descida da montanha e muito naquele vale naquela região do lago de Kineret Xenesaré e Galileia naquela região que também depois vai chamar Bassan aquela região um pouquinho mais que vai mais para dentro perto da Síria então toda aquela região e o vale de Xerreel que tinha os vinhedos famosos a vinha de Navote que é o primeiro livro do rei uma denúncia que é sobre a apropriação indebida de um rei de um vinhedo que não lhe pertencia então essa região então aí era a agricultura e então essa família de pastores e pastoras seminômanas ficavam quando havia mais chuvas mais perto das montanhas porque era melhor para todos ele ficava mais tranquilo ninguém incomodava o galo se desenvolvia tranquilo agora quando havia seca havia estes grupos de pastores e pastoras eram obrigados a descer das montanhas e se aproximar ou a vez até ocupar parte do território das pessoas que eram da agricultura e aí se dava o conflito esse conflito está narrado simbolicamente no conflito entre Caim e Abel Caim é agricultor que por sua vez maneja o ferro a palavra Caim também tem a ver com ferro e Abel é o pastor que é um sopro a vida dos pastores e pastoras era uma vida cheia de perigo em uma do credo de Israel diz assim arameu errante prestes a perecer era meu pai então esse arameu errante que vem do norte da Síria errante em um lugar sempre em perigo de morrer então estes eram pastores e pastoras durante o seu primeiro tempo de desenvolvimento enquanto agricultores e agricultoras tinham o problema de ser dominados e dominadas pelas cidades que retiravam boa parte da sua produção para manter a monarquia e o sistema monárquico militar e religioso mas ficavam na terra e quando havia fartura podia mais ou menos viver bem quando não havia fartura se endividavam e formavam bandos de rapirus bandos de renegados e renegadas inclusive Davi em 1 Samuel capítulo 22 desaparecem como sendo chefe de um desses bandos então agricultores e pastores e pastoras agricultoras também eram não inimigos mas tinham uma história de conflitos mas tinha alguém em comum que os oprimia eram as cidades estados a monarquia então na tomada pela terra se unem para lutar contra as monarquias e aí ganhar mais espaço tanto para agricultura quanto também para a criação de gado meúdo inclusive em alguns casos combinar ambas ou seja há uma sedentarização deste grupo de pastores e pastoras seminômades que passam a continuar pastoreando o seu gado meúdo mas ao mesmo tempo praticar agricultura porque pode se fixar em áreas onde antes não podia se fixar além de ter o ferro que permite também cultivar as fontanhas então aumenta o espaço de cultivo e o espaço de criação de gado e o resultado disso é a festa da pasta onde se come o gado recém nascido nascido há pouco tempo porque é macio e ao comer este gado se celebra a festa e se pede a Deus que continue a abençoar a criação deste gado para que nunca falte e era a época que chegava a farinha nova a flor da farinha com a qual se fazia o primeiro pão sem fermento que depois ficava separado para fermentar e criar o fermento biológico natural que seria usado durante todo o ano sobre isso Jesus também vai falar nos evangelhos quando disse que o fermento velho tem que ser jogado fora e usar o fermento novo e isso que se fazia se jogava fora o fermento velho e então os pais asimos se conhece os pais e o que sobrava se fazia o fermento novo porque senão o fermento velho ficava velho demais e já não fermentava já não funcionava então é assim que a festa da páscoa acontece e então essa aliança entre agricultores e pastores e Jesus então vai redimensionar a festa da páscoa quando se reúne com suas discípulas e discípulos preparando outra páscoa a páscoa da vitória sobre a morte a páscoa da nova libertação esta páscoa celebrar a libertação da escravidão do Egito para a aliança entre os produtores de gado miúdo e as produtoras e produtores agrícolas contra a monarquia contra os opressores e opressoras da cidade que lhe dava proteção militar mas também lhe retiravam os direitos sobre a terra então preferiram se organizar militarmente e ganhar o espaço e aí acabar com o conflito entre si e aí então é a tomada da terra que também é celebrada então na páscoa e Jesus celebra que a morte a morte não só a morte é não a morte natural também a morte natural mas não é essa questão é a morte opressiva a morte de cruz em Jesus é a morte do opressor a morte da violência a morte da injustiça a morte do desrespeito à vida humana essa morte que é usada pelas pessoas que oprimem para gerar medo essa morte é vencida em Jesus na cruz então quando a gente fala que está em isolamento social a gente não está por medo não estamos por amor medo tem quem sai para a rua às vezes sem necessidade para ir atrás de uma economia que vai matar e obriga outras pessoas aí sim essas aí não tem opção de sair porque senão não tem o que comer não tem como sobreviver e tem que ir lá no comércio porque senão não tem como sobreviver ninguém está dando alternativa então esta que é a questão e essa questão já está na Páscoa e está na cruz de Jesus a Páscoa da libertação do Egito e a Páscoa depois da vitória sobre a morte e sobre toda a forma de opressão e violência contra as pessoas inocentes como acontece com o próprio Jesus na cruz então esta é a festa da Páscoa outra festa muito importante aqui deu uma parada no meu rano fui eu que parei sem querer muito bem vamos agora ver então a próxima festa seguimos em frente aqui vem outras festas que eu vou mostrar para vocês agora seguimos lendo Levítico 23 agora o versículo 9 as primícias o primeiro fruto é claramente uma festa de gratidão pela produção e coincide com a época onde há mais colheitas de alimentos vinculada segundo Deuteronômio 26 a dádiva da terra e permanência nela como dom de Deus aqui se recitava o credo cujo centro é a memória do êxodo tá podemos 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 ver esta festa aqui em Deuteronômio 26 no versículo 5 5b é um dos credos tem vários em outro tem em em Chosu 24 e em Deuteronômio 5 também tem tem credo de Israel Deuteronômio 6 em Deuteronômio 6 Deuteronômio 26 e Chosu 24 mas agora não estamos estudando o credo estamos estudando a festa das primícias dos primeiros frutos né então Deuteronômio 26 tá lá continuamos no Pentateuco nos primeiros 5 livros né no último dos 5 26 5b e diz então testificarás perante o Senhor vamos começar um pouquinho antes vamos começar no versículo 1 mesmo né porque para ver a festa porque aí vem o credo né ao entrares na terra que o Senhor o Javeteu Deus te dá por herança ao possuí-la e nele habitares tomarás nas primícias de todos os frutos do solo da adamá né da mãe terra que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus e as porás de um cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome virás ao que naqueles dias foi sacerdote e lhe dirás aqui já está religiosizada porque o sacerdote intermedia né esta apresentação tá hoje declaro o Senhor teu Deus hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sobre o fundamento prometeu dar aos nossos pais e o sacerdote tomará o cesto da tua mão e por adiante do altar do Senhor teu Deus então testificarás penando o Senhor teu Deus e dirás arameu prestes a perecer foi meu pai aquele credo que eu tinha a falar então a pessoa que fazia um cesto por símbolos dos primeiros frutos do lugar da terra que tinha posse e eu levava aqui já em Deuteronômio Deuteronômio da época do rei Josias século VII já onde havia um sistema sacerdotal pode que antes disso se levasse a um lugar comum onde esses frutos seriam colocados à disposição para as pessoas comerem fazer a festa aqui já é mais como oferenda que depois se sustenta para os sacerdotes onde vai parar isso aí é para sustentar o próprio sistema de sacerdotes na época os levitas que foram as primeiras pessoas que assumiram este papel sacerdotal eles tinham terra cultivavam a terra mesmo que não tivessem nenhum espaço para a tribo deles então em cada tribo havia um pedaço de terra deixada para levitas viverem dessa terra como depois em Jerusalém se criou o templo então há um imposto para o templo e antes de haver imposto havia êxito de levar as primícias então além de sacrifício por outras diversas questões e tudo isso fazia que o templo fosse sustentado desta forma então esta festa dos primeiros frutos que tem várias várias colheitas que acontecem naquela época então e está aí em Deuteronômio 26 então esta esta lembrança a próxima festa é a festa dos 50 dias ou Pentecostes ou festa das semanas também Sukkot em hebraico estou virando aqui o celular deu uma parada aqui esse celular meu faz o que quer mas a gente vai levando tem que ter calma muita calma nessa hora como disse e ir levando para você se ir acompanhando vou tentar virar a câmera para vocês acompanharem a tela e aqui então Deuteronômio 23 16 a 18 festa dos 50 dias ou de Pentecostes ou festa da semana bom Pentecostes já fala para vocês que era aquela festa da colheita da uva onde os discípulos em Atos capítulo 2 discípulos e discípulas são acusados de estar bêbados aquela história de falarem daquele jeito para todo mundo e todo mundo entender a gente está bêbada porque era a época que se partilhava o vinho a uva também é festa da produção que coincide com a produção de vinho parece ter sido incorporada mais tardiamente mas de grande importância para peregrinos e peregrinas que subiam a Jerusalém correspondendo ao final de maio início de junho porque parece ser incorporada mais tardiamente bom porque a produção de vinho realmente é uma produção que precisa de uma digamos assim sedentarização mais pronunciada precisa de ter uma série de elementos para que o que vai para uma vinícola pode ver elementos ou mesmo com aquele vinho produzido nas casas coloniais precisa de barris precisa de tempo há toda uma questão que exige um nível de sedentarização maior que outras produções então possivelmente foi mais tardia também essa festa e uma festa que existe como a colheita de uva você sabe essas festas de safra as pessoas vão para colher a um lugar eles tem que ir por isso é uma uma semana porque ficava várias semanas colhendo a uva que tinha as pessoas se traziam se contratavam se pagavam de alguma maneira pessoas que vinham colher as uvas se colhiam já se começava a fazer o vinho também com o apoio dessas pessoas e então terminava este período com a festa onde havia uva e vinho então a festa das semanas ou pentecostes depois que Jerusalém é instituída como capital depois da época eu não digo nem de Davi já de Salomão em diante e depois no Posse Cílio quando era construída Jerusalém com Erdas e Neemias então passa a ser uma festa que atrai peregrinos então a religiocização o sentido religioso desta festa para atrair pessoas para Jerusalém é um momento de peregrinação para Jerusalém e então por isso que havia tanta gente de Jerusalém quando acontece a festa de Pentecostes narrada no segundo volume da obra de Lucas Atos dos Apóstolos então aí já estava o pessoal enquanto por exemplo no Evangelho no quarto Evangelho de João o Espírito Santo é dado só o grupo de discípulos e discípulas em um lugar onde estavam fechados aqui Lucas já coloca a narrativa da chegada do Espírito Santo no meio desta grande festa popular que depois com Jesus antes da cruz Jesus é desafiado a ir a Jerusalém nesta festa lembra os irmãos de Jesus desafiam porque não vai ir a festa lá em Jerusalém muito perigoso porque como tinha muita afluência de pessoas a Jerusalém também havia uma grande vigilância tanto do Sinédrio quanto dos soldados romanos então Jesus disse que não vai e depois acaba indo de surpresa então é uma festa que depois é muito ligada a toda a igreja por causa da narrativa do Espírito Santo em Atos capítulo 2 próxima festa o ano novo e esta festa é uma festa mais tardia não temos referência até aqui há festas com maior referência bíblica mesmo agora começam a aparecer as festas que chegam depois e que não tiveram tempo de ser bem sistematizadas no texto bíblico então festa do ano novo ou das trombetas é a próxima festa no sétimo mês de Tirri e vou mostrar para vocês está no powerpoint possivelmente instituída após o exílio babilônico o que acontece no exílio babilônico até hoje setores do judaíno tem problema por um lado temos uma clara mostra de que o exílio babilônico e as pessoas que ficaram lá após o exílio desenvolveram o judaísmo às vezes mais do que o povo que estava em Jerusalém e tinha outro polo de desenvolvimento do judaísmo que era o polo de Alexandria então há um conflito entre o judaísmo Alexandrino que vai ser a tradução ao grego dos textos hebraicos o judaísmo helenista com o judaísmo palestino que vai ter a ver com os macabeus depois vamos ver depois algumas festas aqui desta época já na época dos macabeus já celebravam o ano novo porque depois dos sírios já começam a celebrar então dos macabeus e o terceiro grupo que se mantém olhando criticamente os dois outros que é o grupo da Babilônia sabe qual é o livro que mostra bem esse grupo da Babilônia que ficou o Debaruque que é um livro deutero canônico dos livros que só aparecem na Certo Aginta o Debaruque certamente é um livro que representa o judaísmo babilônico mesopotâmico em crítica ao conflito entre o judaísmo helenista e o judaísmo racinita do justo racídico ou palestino ou judaico diretamente então existe isso então o ano novo então quando ele chega no exílio o que acontece o ano novo na Babilônia não é em março e abril não tem nada a ver com a festa da Páscoa é em setembro e então eles tem que celebrar o ano novo em setembro e passam a celebrar o ano novo em setembro então aí esse ano novo passa então tem dois anos novos o ano novo originário que era na Páscoa quando tudo começou na libertação do Egito e o ano novo novo que é o ano novo babilônico que acabou ficando como ano novo mesmo do judaísmo aqui temos então outras duas que temos a festa da Día da Expiação a festa do perdão Yom Kippur esta festa tem vinculações bíblicas mas não está claro que desde o começo foi uma festa uma data porque diferente a festa por exemplo a primeira que nós vimos o Shabbat o sábado porque é um direito do povo trabalhador não é uma festa da produção mas é uma festa do povo trabalhador então esta é o Shabbat depois a Páscoa que é uma festa da produção agrícola e de gado miúdo dos acebadas do trigo e das ovelhas e cordeiros carneiros cordeiros depois a dos primeiros frutos que pega outra série de colheitas e a de pentecostes todas essas são festas da produção já o ano novo é uma festa religiosa que entrou por um evento cultural e foi religiosizada não está vinculada a nenhum evento de produção o dia da expiação é a mesma coisa é uma festa criada a partir de uma experiência religiosa e claro por ser a partir da experiência religiosa tem vínculo com a matriz religiosa o texto bíblico que é a matriz religiosa mas não tinha sido instituída como festa como um momento específico antes então vamos ver um pouquinho sobre esta festa do dia da expiação então estamos em Levítico 23 19 e 27 dia da expiação possivelmente originada na experiência seminômade de famílias de pastores no deserto ou seja eles tinham um dia parece havia uma tradição um dia para pedir perdão mas é uma referência antiga que tinha ficado para trás os animais seriam portador um animal então o bode expiatório lembra a famosa seria portador do pecado do povo afastando o mal no relato aparece como uma prática realizada no encerramento da festa de Pentecostes mas depois estabelecido como um dia próprio dez dias depois do ano novo ou festa das trombetas passando a ser chamado Yom Kippur o dia do perdão então aqui no Yom Kippur nós vemos isso que é interessante né essa questão do do desenvolvimento não se chamou de evolução porque não tem evolução ou involução aqui tem desenvolvimento ou seja havia uma prática antiga das famílias de pastores e pastoras seminômades de quando se sentirem ameaçados pelo mal o grande destruidor é como chamavam as pragas por exemplo o Covid-19 seria chamado de grande destruidor então lembra no relato da Páscoa que tinha que passar o sangue do cordeiro na porta para que o destruidor não entrasse nas casas deles nos acampamentos faziam um círculo com sangue para que o destruidor não atingisse o acampamento e ficava dentro então o que nós estamos fazendo não precisamos fazer assim com o sangue porque para nós cristãos o sangue de Jesus já foi suficiente não precisa derramar mais nenhum sangue mesmo que muito sangue depois foi derramado sempre quando a gente fala em Jesus tem que diferenciar Jesus e a história da igreja são diferentes e sempre a tentativa toda a história de voltar para Jesus mas sempre com alguma posição de alguém que se apropriou de Jesus e do poder religioso e não quer deixar mas então havia esta prática do sangue do cordeiro que Jesus vai usar na ceia da Páscoa dizendo que este é o sangue do mesmo jeito que envolve protege e une a comunidade dentro dele então o sangue do cordeiro é usado como proteção então esta era a maneira de proteger e quando a coisa ainda não era suficiente disse mas o problema não estamos sendo protegidos porque o problema não é externo o problema é interno nós estamos com um pecado com algo que está nos causando mal então pegavam um bode carregavam esse bode com todo o pecado mais ou menos Jesus na cruz carregavam o bode com todo o seu pecado e pediam que Deus perdoasse levasse o pecado com esse bode para dentro do deserto e consumisse junto com o bode o seu pecado o famoso bode expiatório tinha essa prática essa prática tinha ficado de lado e então possivelmente depois quando foi a festa de Pentecoste que foi a festa um pouquinho mais tardia foi restituído no final da festa deve ser porque pecavam bastante tanto bebiam vinho é provável aí no final carregavam o bode e diziam beba nosso pecado embora pode dizer não sei porque o vinho é muito bom mas é uma tentação tem que saber quando a gente bebe tem que saber duas coisas primeiro se pode beber porque nós temos doenças desde o alcoolismo até outras tantas doenças que a bebida alcoólica pode ser um veneno mortal pode? tá segundo o que vai beber? uma coisa saudável não vai beber um veneno só porque esse veneno vai te causar alguma sensação que depois vai causar um mal enorme então é uma bebida de certa qualidade orgânica uma bebida pode ser feita na tua própria casa algo que tu sabe que está bebendo e o quanto beber se pode o que e o quanto ou seja quando vai parar de beber e e sempre o ditado é pare quanto antes pare bebeu já deu gostou quando sentiu o gosto aí é hora de parar não tem que esperar porque senão não para nunca é o problema dos povos indígenas os povos indígenas tem a festa da xinxa que é uma bebida fermentada feita com milho porque você tomava numa festa mas só durava aquela festa então não tinha problema o pessoal sempre bebezava até no caso do caigar e a festa do kiki terminava todo mundo deitado no chão depois de beber mas era aquele dia você ia ter bem e depois seguir a sua vida agora com a cachaça você tem todos os dias para beber e aí acaba com a tua vida então essa era a questão do dia do perdão quem sabe estava vinculado com isso mas depois foi colocado desde o dia depois então já separado da festa para então se dedicar ao perdão por quê? porque houve a descrição do tempo de Jerusalém em 70 depois de Cristo e temos o livro de Lamentações para ver o quanto as pessoas atribuíram ao seu próprio pecado a desgraça que houve sobre o templo de Jerusalém e sobre a cidade de Jerusalém então o sentido de que o nosso mal pode causar mal não só a nós mas a muitas pessoas só a toda a humanidade que hoje sabemos pela poluição agora por exemplo nesse tempo de pandemia a natureza se refez porque a gente parou de circular no mundo todo em bilhões de pessoas e surpreendeu a velocidade com que essa natureza conseguiu se refazer então nós recuamos do nosso pecado e a natureza teve mais vida quer dizer não vamos viver o resto da vida assim mas será que não podíamos viver de um jeito com um pouco menos de consumo com um pouco menos um pouco não bastante menos de consumo bastante menos de poluição e mais justiça repartindo mais o que temos entre todas as pessoas para que ninguém passe fome é uma pergunta que fica desta época então o Yom Kippur o dia do perdão envolve tudo isso né todo esse sentido depois no caso da pessoa cristã é a comparezma que fica um grande tempo para fazer isso 40 dias que a gente tem mais de 4 a dia da Páscoa a festa do Tabernáculos então que após o dia do perdão já estamos em Levítico 23, 34 e 44 festa do Tabernáculos acontece 5 dias após o dia do perdão no 15º dia do mês 7º ou mês de 3º também ligado à produção celebra a esperança do cultivo na terra então a festa do Tabernáculos é o fim da volta digamos assim onde se faz o mutirão a cooperativa é uma festa cooperativa a de Pentecoste não deixa de ser Pentecoste já é uma festa cooperativa é uma festa cooperativa da colheita do mutirão aqui no Rio Grande do Sul chama-se de pichurum também quando a pessoa se reúne ou para colher uma colheita que precisa de muitas mãos e tem que se aproveitar rápido porque senão o fruto estraga ou a a mutirão para plantar que também tem que ser rápido aproveitando as condições climáticas que às vezes duram uns poucos dias hoje abre o negócio e a mecanização isso é feito com máquinas que conseguem fazer a uma determinada velocidade mas a máquina com poluição com uso de combustível fóssil então eles faziam isso com as pessoas então quem recebia dava de comer para aquelas pessoas a pessoa fica lá o dia inteiro trabalhado e depois vai para outra propriedade vai para outra vai para outra vai para outra e assim vai fazendo ou toda a colheita ou todo o plantio então a festa dos tabernáculos ou das tendas porque a pessoa ficava acampada era para plantar para preparar a terra e para o cultivo para o próximo ano então também se reunia as pessoas para então fazer que esse cultivo fosse bem sucedido depois até pediu perdão depois então se preparava com o perdão de si próprios com o perdão em relação a casa comum como quem pede licença casa comum estava com licença eu vou pedir perdão pelo que eu fiz errado e agora vou contar contigo mãe terra de novo para nos alimentar vamos contar contigo aí acampava lá e fazia o cultivo essa festa dos tabernáculos que é uma festa da produção bíblica não sabemos de quando mas é provável que seja uma festa meio antiga porque isso acontecia desde os primeiros tempos e depois outra festa que vem ainda depois que é a famosa festa de Hanukkah Hanukkah ou festa das luces comemora a reconsagração do templo de Jerusalém depois de ter sido profanado pelo rei Antíoco IV helenista da Antioquia e recuperação e recuperado pelos macabeus então está no segundo livro dos macabeus capítulo 2 e no ano 165 a.C. ele acontece no final do Medetislev que é dezembro embora coincida com a comemoração da igreja cristã latina do Natal porque a igreja cristã oriental ortodoxa o Natal é em janeiro o que corresponde à festa da Epifania da igreja latina é que incorporou a festa de Apolo 25 de dezembro não tem nada a ver com esta data e por que que eu coloco isto porque aqui vem o respeito intervalidoso que é uma coisa que estamos considerando hoje em dia né a festa de Hanukkah é a festa da da menorá aquele candelabro né aquele né de sete braços lembra então é um braço que na verdade tem duas pontas né aqui depois outro braço aí dá quatro outro braço dá seis e o do meio é a sétima né então são sete velas né que é a menorá né muitos símbolos da religiosidade israelita né sete dias sete luces né em apocalipse vai aparecer os candelabros das igrejas das sete igrejas então o número sete é o número da totalidade e conta a narrativa que quando o templo de de Jerusalém foi retomado pelos macabeus aquele grupo judaico extremamente fiel né que lutou contra as forças de Antíoco IV helenista da Antioquia não é que tinha colocado as tantas deus seus dentro do templo e feito transformado o templo de Jerusalém num templo grego né em todas todas as suas dimensões né e retirado do templo tudo que era referência ao deus Javê o deus de Israel então eles retomam e disse que não tinha nada retiram tudo que era era helenista e não ficar nada no templo a não ser esta menorá e aí elas acendem a menorá e a menorá não apaga continua ou seja sinalizando a volta da presença do deus Javê ao templo de Jerusalém tá a reconsagração do templo de Jerusalém então é uma festa que coincide com o nosso mês de dezembro que tem luz que é a chegada de deus a retomada da presença de deus no meio do seu povo tem muito a ver com o natal mas não tem nada a ver com o natal porque o natal essa data do natal é uma data colocada absolutamente depois que tem a ver com o deus apolo então que não tem nada a ver com isso há uma coincidência divina mística entre as duas festas bom isso aí fica para a fé de cada pessoa se deus não nos manda uma mensagem através disso não sei mas não tem a ver com o natal diretamente não é um natal que os judeus inventaram depois para contrapor o natal nada disso não tem nada a ver com isso é uma festa que existia muito antes o natal se levava nessa data também muito depois e na verdade o natal mais antigo é o do 6 de janeiro que é a festa da epifania que as igrejas ortodoxas que são mais próximas da experiência antiga celebra então nenhuma igreja ortodoxa vai celebrar o natal por exemplo todas celebram o natal em janeiro tá então cuidado com esse atropelamento essa apropriação indevida de festas de outras religiões querendo fazer paralelos que não correspondem embora misticamente a gente possa achar alguma conexão mas isso é uma conexão mística né e com tudo a respeito por favor né então esta feita de Hanukkah das luces que acontecem em dezembro né lembrando a menorá né que a grande árvore é uma árvore parece um pinheiro né aquele pinheiro que né araucária né parece um pinheiro araucária a menorá né mas não é toda coincidência cuidado com isso é o purim então é outra festa que eu vou mostrar pra vocês agora eu aperto uma coisa e entra outra coisa mas já vamos fazer aqui é como eu digo quando a gente não quer que a coisa funcione quando quer que a coisa funciona o celular faz sozinho né agora consegui é purim inspirada na tradação fixada no livro de Esther o livro de Esther embora ele é ambientado na época do rei persa né de Dario Xerxes né é um livro que chega uma novela da época grega que chega no final da época digamos assim do possesílio persa e no início da época do possesílio grego tanto que tem uma versão de Esther na Septuaginta na versão grega que é maior que a versão de Esther na versão hebraica então quer dizer que sempre há duas versões de Esther uma hebraica e uma grega né então o livro de Esther quando o povo judeu conforme a narrativa sob o domínio persa é ameaçado de extinção e se salva do extermínio em uma festa de alegria como acontece acontece entre um mês de janeiro e fevereiro centrada nos banquetes e na dança porque Esther conforme o livro ela realiza banquetes e nesses banquetes e banquetes não era só comida era com dança né olha melhor estilo CTG com a mostra de dança e até mais do que isso tá e nesses banquetes ela consegue denunciar o genocídio e reverter a vontade do rei salvando o povo de ser exterminado correspondendo ao mês judaico de Adar tá lembrado que cada três anos é necessário colocar um mês mais para ajustar o calendário do lar ao solar nestes casos temos um Adar dois tá então um mês de Adar janeiro fevereiro isto vamos ver se consigo cada vez que eu quero cada vez que eu quero é que eu não sei manipular o celular cada vez que eu quero reverter aqui a imagem para o meu lado agora consegui então e aí uma nova coincidência porque a festa do Purim é muito próxima à festa do Carnaval cristão e tem algumas coincidências entre as duas festas porque a festa do Purim também é uma festa de grande alegria de dança de comida né mas não tem nada a ver com o Carnaval o Carnaval surgiu depois o Carnaval tem a ver com é uma reação popular à imposição da quaresma na Europa e depois na América Latina Caribe se transforma em um momento de liberdade aonde grupos escravizados culturas suprimidas reprimidas né proibidas até conseguem se manifestar no Carnaval principalmente as culturas das pessoas que foram sequestradas e escravizadas né aqui vindas da África né por isso o o Carnaval latino-americano e caribenho é fortemente marcado pela cultura africana em relação às culturas europeias e indígenas inclusive que já estavam aqui no nosso continente então purim coincide mas não tem não tem a ver é uma festa de alegria pela sobrevivência de um povo ameaçado de extinção também tem uma coincidência indireta porque o Carnaval é a visibilidade de um povo também ameaçado de extinção né o genocídio do povo negro o genocídio do povo indígena só que na nossa visão do Carnaval o problema que lembrado nesses quatro dias que é sido os outros dias do ano né então na verdade continua sendo a grande expressão de resistência este Carnaval no Brasil foi muito marcado por isso né que bom e assim teriam que ser todos os Carnavais né em outros países também tem essa mesma visão em alguns países mais marcadamente indígena como no Sande por exemplo eu tive em Equador na festa do Carnaval né que é uma festa ao menino Jesus a Jesus criança mas uma festa de resistência de resistência do povo quichua aymara e outros outras cedinhas que moram na toda cordilheira do Sande né que estão aí desde tempos imemoriais então um tempo de resistência né chegando está o Carnaval quebradinho michulitain aquela música argentina né andina argentina então é o Carnaval de resistência o Purim é um Carnaval também de resistência de vitória da sobrevivência mas com outra origem que não tem nada a ver com a quaresma tem a ver com a sobrevivência do povo judeu a um genocídio existiu realmente essa história houve realmente essa ameaça de genocídio não podemos dizer que sim historicamente mas também não podemos dizer que não e o povo judeu foi ameaçado como muitos outros povos como o povo armênio como né os 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 muitos povos ameaçados de extinção povos que ficavam sem terra sem referência e ameaçados todo o tempo por outros que dominavam né então são os carnavais da humanidade né então o Purim pode ser considerado o carnaval judaico mas com outra origem completamente diferente do carnaval cristão né que acaba tendo algumas conexões tá agora eu vou apresentar pra vocês então pra ir encerrando nossa nossa live né e depois eu vou retomar um pouquinho qual é o trabalho que estou esperando da pessoa que está estudando na Estefi tá é sempre deixo um pouquinho pra um comentário se depois alguém quiser colocar um comentário mas bom esse quadrinho um quadrinho mais completo né com com todas essas festas e os textos do lado mais completo possível que no quadro que apresentei quando fui só conversando né então vou mostrar esse quadrinho também a questão da ligação né tem a lua também da lua nova que é outra festa que nem falei aqui é cada vez que havia uma lua nova havia uma festa né para lembrar o fim da semana início da outra seria o nosso domingo né o sábado já havia o descanso mas o domingo seria o fim do mês o fim de cada mês né havia uma festa de renovação também então esse quadrinho está na internet se eu peguei do google mesmo né é um quadrinho aqui onde aparece a festa judaica e a ligação com o dia então eu vou aproximar para vocês verem mais de perto sábado e lua nova colocando como como o mesmo cada sete dias o primeiro dia do mês lunar então quer dizer um dos sábados se transformava no sábado especial porque era lua nova né e aqui os textos é aos quais eles se referem tanto no primeiro testamento quanto algum do novo testamento tá a páscoa claro o ano do jubileu porque o ano do jubileu o jubileu era cada 50 anos né ou seja sete vezes sete dava 49 ano 50 era um ano onde tudo todas as propriedades voltavam a sus de anos originários tá então a páscoa também é ligada a festa do jubileu tá a cada 50 anos era o jubileu mas sempre acontecia no 14 de nissã março a abril e depois do 15 ao 21 de nissã o cordeiro e depois o pai em sássimos né e aí os textos tá é do primeiro testamento e alguns do segundo testamento referentes a esta festa aí vem a festa das primícias primeira colheita 16 de nissã veja primeira colheita com as primícias né colocada aqui em relação a páscoa também e aí alguns textos festa das semanas pentecostes 6 de sivan maio e junho e aí os textos feitas da trombeta que é o ano novo aqui logo chamam Rosh Hashanah Rosh Hashanah significa ano novo né tá o primeiro é primeiro de Tirri e aí os textos onde esta festa pode estar sendo lembrada tá dia da expiação Yom Kippur desde Tirri aí os textos Santa Convocação que essa Santa Convocação é uma festa para a leitura da lei tá sempre Levítico 23 né como base dedicação Hanukkah que nós falamos 25 de Kislev certo e o Purim que tem como base aqui em 14 de Fevereiro ou Março que tem como base o livro de Esther tá então esse quadrinho está no Powerpoint e agora vou falar para vocês qual é o trabalho e quem quiser ir colocando alguma pergunta enquanto eu vou falar um trabalho quiser colocar alguma perguntinha eu vou tirar aqui no computador para ver melhor até na transmissão aqui se tem perguntas muita gente aqui chegando temos 13 pessoas né Joab até o Bispo César eu vim numa hora aí né Bispo César lá de São Paulo né aqui está César Fernandes né também Sônia Ramos muita gente que não são estudantes da Estef mas que aproveitar entrar no celular e viram ah tem o E-Life e aí entra é assim que está sendo esse tempo que a gente está vivendo então qual é o trabalho para o pessoal da Estef então vai pegar esse PowerPoint que eu vou passar depois como ou pode pegar direto aqui no Facebook ou vou depois baixar como como vídeo no Youtube tá e até a próxima aula vou ver vou ver se consigo pegar aqui o plano do ensino para não ver exatamente como são nossos prazos deu uma paradinha aqui agora voltou a vez você dá uma paradinha isso é parte da transmissão no Facebook tem gente até que se dedica muito mais a isso e todas as transmissões param então essa paradinha acontece então no plano de ensino para a pessoa que está na Estef quais são os próximos passos porque já estamos chegando ao fim então hoje 11 do 5 então aqui dizia aula prática sobre método do estudo bíblico mas já fizemos na aula anterior então essa parte ficou fora agora estamos tendo o calendário de festas judaicas isso sim tá e aqui diz assim que vai haver um fórum avaliativo a partir de amanhã eu vou abrir esse fórum no Moodle tá se alguém quiser colocar lá no Moodle pode colocar lá a sua pesquisa que eu vou ver lá mas pode mandar por e-mail para mim ou tem que ser melhor por e-mail para fazer um texto no WhatsApp também dá para mandar documentos se meu celular abre tanto o Word quanto o PDF meu celular abre então quer botar mandar por WhatsApp não tem problema nenhum tá e qual vai ser o trabalho pegar este powerpoint pegar esta esta questão da festa judaica na Bíblia e ir no Google ou outro mecanismo de pesquisa para ver para ver como a religião judaica vê hoje essas festas como está sendo hoje e ver se existem essas festas se não existem se diz algo diferente ou há mais que a gente falou não deixa de ser um trabalho interreligioso para então ver como se mantém e que outras festas surgiram depois outras práticas religiosas surgiram depois no judaísmo para mostrar como o judaísmo também continua se desenvolvendo não foi só o cristianismo então o judaísmo continua se desenvolvendo o cristianismo também as tradições são dinâmicas as tradições não são uma mera repetição do passado mas uma aplicação do passado ao tempo presente aos novos desafios onde se mantém as raízes mas se ressignifica o sentido da tradição religiosa e as festas tem um papel fundamental por isso na Estef e na Introdução à Bíblia nós dedicamos um momento especial às festas para que as pessoas entendam depois quando vão celebrar a festa cristã a dimensão completa tanto da raiz bíblica ou teológica quanto da dimensão na sua realidade no seu momento no momento que vivemos hoje agora celebramos uma semana santa e uma Páscoa sem nos encontrar conseguimos celebrar acho que sim acho que conseguimos celebrar bastante bem não quer dizer que vamos poder celebrar assim sempre mas tivemos que ressignificar para essa realidade que vivemos será lembrada nas futuras gerações como aquela Páscoa no qual não conseguimos nos encontrar mas fuimos encontradas e encontrados por Deus então fica isto até então 31 de junho para entregar mas eu vou deixar até a próxima aula para entregar seja o trabalho do método de estudo bíblico que foi a aula passada principalmente a segunda transmissão onde mostro como fazer o método e agora ou este trabalho a partir do que foi colocado nessa aula comparado com sites e tem que botar referência foi procurar no site tal e realmente a festa continua sendo celebrada no judaísmo há outras enfim então vamos lá fazer uma pesquisa para entender como estas duas formas de fé quedam a mesma no inicio depois se separaram e continuaram se desenvolvendo uma paralela a outra e uma alimentando não deixa de sempre alimentar a outra como depois o ilamismo veio também e acaba entrando também nesse círculo de tradições monoteístas ou enoteístas que giram ao redor das origens do povo judaico hebraico e israelita no dia primeiro de junho temos a próxima aula primeiro de junho e aí não vai haver live não vai ter live o pessoal dos que não são estudantes da STF das que não são estudantes da STF já estamos nos despedindo com a live desse curso é a última porque como estudantes da STF nós vamos fazer então um encontro numa sala de encontro onde vamos um pouco revisar esses trabalhos da primeira avaliação se fizeram se não fizeram espero que todo mundo tenha feito até lá e vai ser a revisão de tudo que foi dado no semestre e que vai então ser o material para a prova e até como vai ser a metodologia da prova dentro desse esquema à distância tá então esse é o primeiro de junho todas as pessoas da STF tem que participar porque é muito importante e depois no dia 15 de junho é a prova final e correção coletiva da prova tá que também faremos no mesmo esquema de uma sala de reunião todo mundo junto todas as pessoas juntas para concluir o nosso semestre certo gente foi um prazer ter estado com vocês bons trabalhos quem quiser pesquisar e não for estudante da STF pode pesquisar né é é precisa mandar ou não é mais para fazer essa comparação e aprofundar neste assunto do calendário e das festas judaicas fiquem em casa fiquem em casa um pouco mais fiquem em casa tudo o que puderem e se você está tendo necessidade não está tendo condições de ter alimentação em casa peça ajuda peça para a igreja para nós ou peça para outra entidade é melhor viver agora de ajuda e ficar em casa do que se arriscar a sair mesmo com proteção veja os frigoríficos e muitos outros lugares as filas da Caixa Federal filas do Cine enfim que estão sendo lugares que a pessoa está arriscando muito e se tiver que sair então faça com toda a proteção com máscara a máscara ainda ficando à distância a máscara não permite abraço não permite falar perto não máscara é uma proteção adicional não é a proteção total então com máscara dois metros de distância se tiver que sair nunca leve a mão na boca ou em qualquer lugar tente não se tocar com as mãos mesmo que tenha lua porque se tem lua pega e toca é a mesma coisa a lua não resolve praticamente nada então a questão é não levar as mãos no rosto em nenhuma parte que possa ficar contaminada a mãozinha longe do corpo é incômodo mas é o jeito dois metros de distância se vai no supermercado lugar que tem que pegar pois pegue mas não leve a mão para o corpo a não ser que possa passar álcool gel ou lavar as mãos com água e sabão antes de inclusive tirar a máscara ou qualquer outro movimento queremos vencer este tempo de pandemia queremos ser uma humanidade melhor queremos ser pessoas melhores queremos voltar a nos reencontrar queremos que morra a menor quantidade de pessoas possíveis que sofram a menor quantidade de pessoas possíveis essa é a nossa opção como pessoas cristãs pelo menos a que a igreja episcopal do Brasil da qual o passo a parte está fazendo isso é que muitas outras igrejas e muitas outras pessoas de diferentes religiões também estão fazendo inclusive de matriz africana dos povos indígenas que eu conheço estão fazendo então sigamos em frente lutando vencendo e aproveitando esta experiência difícil para sermos pessoas melhores um bom dia uma boa semana que Deus nossa mãe e pai Deus que é espírito de vida de Vinaruá e que esse filho amado essa palavra que se fez gente no meio da gente esteja com cada um e cada uma de vocês as vossas famílias e em toda nossa casa comum amém amém e aí o